É a conversa ribeira das águas de março É o fim da canseira, é o pé, é o chão É uma estradeira, passarinho na mão Pedra da tiradeira, o mar no céu, o mar no chão É um rei neto, é uma fonte, é um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho Do rosto, um desgosto, um pouco sozinho É um strego, é um prego, uma ponta, é um ponto Tem um pinhado, é uma ponta, é um conto É um peixe, é um gesto, uma prata brilhando É a luz da manhã, é o tijolo chegando É a lenha, é o dia, é o fim da picada A garrafa de cana, estilhaço na estrada Projeto da casa, é o corpo na cama É o carrega e sada, é lama, é lama, é lama É o palhaço, é uma fonte, um sapo marrom O resto de mar na luz da manhã São as águas de março fechando o verão É promessa de vida no teu coração É uma cobra, é um pau, as mãos do Zé, espinho na mão O corte do pé são as águas de março Fechando o verão, é promessa de vida No teu coração, pau, pedra, o fim do caminho O resto de dor, o povo sozinho Carmo de vidro, é a vida, é a vida, é a vida